Fala, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês, galera, no vídeo de hoje, chegando coisa nova, meu irmão, Garena, não para de me surpreender, meu irmão, escreve o que eu tô te falando, hein, a Garena tá trazendo tudo de bom agora e mês que vem a gente vai sofrer, não duvido, não duvido que mês que vem os eventos vão ser bem fracos, porque tá trazendo um monte de coisa, olha aqui, ó, tá trazendo as quinzinhas do dinossauro, o bagulhete aqui, ó, quando você clica, já é o evento do Fast Food, do Food Trunk aí, Fast Food, do Food Trunk, onde você pode comprar as coisas mais baratas, tá vendo aí, ó, você vai rodando aí, vai pegando algumas coisas, call the school, e aí tem o desconto do cachorro quente, do hambúrguer aí, ó, dá uma olhada nos hambúrguer aí, ó, que vem as quinzinhas, e nas rosquinhas, com 80% de desconto, olha aí, ó, mano, um monte de coisa mais barata, eu já tenho um monte aí, não tenho interesse, não, essa moto aqui é legal, mano, essa moto é legal, e aí, ó, gás 35 diamante ganha um super cupom de desconto, Esse aqui é o primeiro evento aí, que chegou hoje agora na Garena, que é o bagulho de Food Trunk, aí temos aí também, isso daqui, ó, que falta um dia, isso aqui é o importante, mas galera, antes de eu começar a explicar todos os eventos que vai chegar amanhã, e o que tá chegando hoje, e também sorteio, e também um monte de coisa, cara, antes de eu explicar isso tudo, Primeira coisa que você tem que fazer é me ajudar nesse vídeo aqui, é dando like nesse vídeo, então vamos dar o like aí, vamos dar o like, vai, deu like, vamos pegar mil likes nesse vídeo, o nosso desafio, a nossa meta é mil likes nesse vídeo, vamos lá, dá o like agora, deu, show, agora se inscreve no canal, porque estamos com 920 e pouco, malandro, falta menos de 80 mil, acho que falta 70 e poucos mil, Cara, eu quero pegar um milhão esse ano, galera, eu quero a placa de um milhão, quero botar a placa aqui na parede, pra vocês verem quando eu faço a live do campeonato, tá a placa ali atrás, malandro, então bota aqui um milhão, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, pro YouTube entender que isso aqui é um vídeo relevante, beleza? Então vamos lá, amanhã todo mundo sabe que vai vir uns personagens novos aqui, já tem um banner mostrando tudo, tá vendo aqui ó, já tá aqui todos os personagens, tem aqui a troca de token aí pela skin também, e login de chip roxo, muita gente não tá se ligando nisso, login de chip roxo, no dia 22, dia 23, a Garena, ela vai dar 40 chips, se eu não me engano, vão ser 40 chips aí de chip roxo, 20 no dia 22 e dia 20 no dia 23, e aí você vai conseguir pegar seus personagens, vai pegar a skin, vai pegar Isso aqui tudo, dá uma olhada aqui ó, que eu já tenho alguns chip roxo aqui, vou até catar mais ó, que eu fui aqui, joguei 6 partidas, naquele macetezinho que vocês já sabem né, não estou jogando partida, tô numa correria do caramba, então não tô tendo tempo pra jogar, o que que eu faço? Eu faço o macetezinho de entrar, deslogar, entrar, sair, entrar, sair, se você não tá entendendo o que eu tô falando, clica aqui em cima na direita ó, clica aqui em cima na direita, que você vai entender tudo que eu estou falando, beleza? A Garena, ela tirou aí o bagulhinho de evento aqui, ela tirou daquela paradinha, tá vendo? Só que aqui a gente já tem as informações, e a gente tem também aqui ó, que eu já separei pra vocês, então olha só, amanhã tem esse Contra Squad, tem essas paradinhas todas, e os personagens de graça, sim, amanhã também tem um evento de Chame os Amigos de Volta, onde vai ganhar 30 mil de amanhã, mano amanhã é o dia, meu Deus do céu! Amanhã é o dia, e vai ter drop pós partida, que são os drops aí de Cubo Mágico, meu Deus, pegar Cubo Mágico, fragmento de Cubo Mágico, vai ser louco! E login do Chip Rojo, que eu acabei de informar pra vocês agora, e olha aqui ó, voltando pro Free Fire, vamos lá, temos isso aí, menos é mais, um novo evento de recarga aí ó, tá vendo? Ganha 420 de bônus, meu irmão, olha isso, a Garena tá ficando louca, velho! Dá uma olhada aqui, a quantidade aqui ó, dos diamantes, pra quem quiser carregar, temos aí o Combo Triplo, que eu já expliquei em outros eventos, oferta especial aqui também ó, do Alok, com 88% de desconto, aí entra aquela nossa parada, se você não tá ligado, eu faço live toda quinta-feira tendo campeonato, e aí, várias pessoas ganharam, ganharam aqui, meu irmão, ontem eu fiz campeonato, duas pessoas ganharam o campeonato, duas pessoas ganharam o diamante, e vão comprar o Alok com o diamante que ganhou, então meu irmão, cês tão dando mole, toda terça-feira, live jogando, toda quinta-feira, live de campeonato, fica aqui comigo, e lembrando de uma coisa que nós temos aqui ó, olha isso daqui galera, vou mostrar aqui pra vocês ó, o meu primeiro membro, meu primeiro membro, se você quer tornar um membro sinistreza aqui, meu irmão, pra ter um monte de vantagem, até nas lives, você vai aqui ó, vai aqui no primeiro link do comentário fixado, você clica aí, e o Pedro João, olha o canal dele aí ó, muito obrigado Pedro João, você foi o nosso primeiro membro, aê, valeu Pedro, é nóis mano, tamo junto, então galera, nosso primeiro membro, Pedro João, vamos voltar aqui para o bagulho do evento, então ó, já expliquei tudo que tá chegando aí, olha aí a paradinha do aniversário, a máquina do tempo, já peguei esse bagulho aqui, temos a loja da cápsula do tempo, a festa do aniversário, a troca do chip roxo, isso tudo já expliquei, agora, uma coisa que é boa pra caramba, que vocês tão esperando, que o bagulho tá ficando louco, é esse bagulho aqui, a troca do chip, sim, você já vira aí que tem muita gente que não tá conseguindo essa parada, não está conseguindo, então não seja por isso, meu irmão, a gente vai entrar aqui e vai ajudar todo mundo, então vamos lá, você quer conseguir aqui, tu quer completar o bagulho, então vamos lá malandro, vamos completar aqui ó, eu já consegui alguns giros aqui, então ó, vamos ver se eu completo hoje, se eu não completar hoje, eu completo amanhã, mas eu ajudo vocês aí a conseguir, então vamos lá ó, rodei aqui e, e azul claro, não é o que eu preciso, vamos lá, rodei mais um e, 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 chip amarelo, eu preciso de qual, eu preciso do verde só, então vamos lá, vamos mais um e, e, veio verde, veio verde, veio verde, veio verde, veio rosa, oh meu Deus, agora vem verde, hein, tô sentindo que vai vir verde, tô sentindo que vai vir verde, hein, e veio amarelo, não seja por isso, olha aqui galera, chip amarelo, estou presenteando vocês aí ó, vamos lá, chip amarelo, quem quiser pegar, WEVLY7XD, pode pegar à vontade, quem precisa do chip amarelo, chip azul claro, HRPLQ9DZ, só copiar aqui e jogar lá no seu bagulhete, e o próximo aqui, que temos aqui também, é o chip roxo, azul escuro, vamos lá no azul escuro, e é o 5W-AV-RF-6-9, e o último aqui que nós temos, é o rosa, o rosa, nós temos aí, é o 7MWJL4XU, fica à vontade, pega aí os chips, e quem tiver o roxo, o verde, vocês meio que o roxo, mano, quem tiver o verde aí pra poder me dar, manda pra mim no meu Instagram, cara, porque eu também faço sorteio no meu Instagram, então entra aí no meu Instagram, tá aí na descrição do vídeo, você me segue no Instagram, porque além de sorteio, você também vai me ajudar, né, então manda o chip verde pra mim, aí, fechou? Então, galera, vamos se ajudar, cara, todo mundo aí, ó, deixando aqui embaixo o seu código pra poder ajudar o amiguinho, meu irmão, é isso aí, caramba, meu irmão, figurinha repetida não completa álbum, então, se você tem repetido, manda pro amigo, o amigo completa, e aí você troca com ele, cara, vamos trocar figurinha, e todo mundo ganhar os prêmios aqui, aí, malandro, deixa aqui no comentário, que com certeza vai ter outra pessoa que vai ter o código de outra que você precisa, beleza? Galera, esses foram os eventos aí, Free Fire tá bombando aqui, amanhã o bagulho vai ser louco, então, não dá mole, meu irmão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo aqui, dá muito like, cara, dá muito like, vamos pegar nossa meta de mil likes, e lembrando também, que se você quiser participar dos sorteios e campeonatos aqui, é só você deixar a sua ideia nos comentários, me ajuda também fazendo o download do TikTok, é o segundo link do comentário fixado, e seja membro aqui do canal, malandro, é o primeiro link aí, quem sabe você não aparece aí também nos vídeos, quem sabe não, você vai aparecer nos vídeos, todo mundo que for membro do canal vai aparecer aqui nos vídeos, fechou? Então é isso, galera, até amanhã com mais um vídeo, valeu, falou e tchau! Tchau, tchau!